bom dia pessoal aí o peão vem para outro país né compra essa biscoitinha assim que lembra aí você vai comprar o negócio aqui pensando que é goiabinha é bonitinho só não é vermelhinho mas é preto a gente no brasil a gente faz aqui como que como goiabinha né aí você pega o trem como tem um gosto de fico com sereia ameixa tudo estragado troço estranho mas valeu valeu relato aí só pra vocês entenderem que às vezes a gente compra uns gatos por lebe aqui que nem uma vez eu comprei aqui um troço parecia eu pensava que era ela está a tortilha lá mas eu pensei que fosse a mãe a mãe de milho é porque tava de milho lá o meu troço cru negócio a fubá a fubá e socado é e esse esse negócio criando falou ele já que eles costumam muito comer aqui frito né aí frito passa na chapa você coloca mel colocar não nem chapa aquilo ali é frito mesmo frito que você comprou na chapa mas aquele que a gente comeu cru se faz no óleo bem bem como se fosse fritar um pastel bastante óleo e aí depois você joga é o que você quiser queijo para derreter por cima e assim vai aqui eles comem isso todos os dias não é ruim mas também não é bom um gostinho assim amargo e também não é aquela coisinha aquela massinha dura é isso que eu falei vou dar uma segunda chance para esse produto ele meio que que amor lembra não sei se porque tá velho velho tá na validade 6 do 12 2017 na validade mas tá a gente vai aprendendo assim aos pouco né é verdade conhecendo muita cabeçada provando alguns produtos cruzes jogando fora você já mostrou café eles acabou o café porque não tiver mais café aqui que tem um um brasileiro que tem uma fazenda aqui em peronomé que ele faz uns café e torra parece amendoim com gosto de café vocês não tem noção não é só para mostrar vocês aí o biscoitinho aqui que eu achei estranho mas ó pelo menos uma coisa lembra vocês da você acabou de afijar pelo também tela de pobre lembra isso aqui pelo menos é bom cara esse aqui pelo menos ó esse aqui é lembra realmente no tela bem gostosinho valeu a gente volta com as notícias do panamá abraço oi gente como de costume fui no mercado e vi uma coisa bem interessante na gôndola eu vi isso aqui ó aloe vera king leandro virou pra mim falou assim filha aloe vera não é aquela planta para ser ele nessa plantinha aqui que eu só conhecia como babosa né passar no cabelo aí ela falou assim vamos levar para experimentar para sim vamos então vamos lá vamos experimentar isso eu não faço uma ideia do que seja isso nossa o cheiro é bom cheirinho de tutti frutti sei lá o cheiro é bom mas ai meu deus gente olha só é vocês sabem que a babosa é aquela planta ui gosmenta ai meu deus é aquela planta gosmenta fedida toda vida mas ó até que o cheiro é bom experimenta experimentar não pode cuspir não hein nossa você você só molhou a boca dá um coladão dá dá puxa puxa essas babózinha aí ó gente sério é muito bom tá mas puxa a puxa a babózinha a baba como é que tá a baba não fala isso é porque o gosto é o leandro vai provar e vai falar com que se parece mas tem um gosto muito familiar deve só leandro tô pegando aqui o nossa não deixando a luz minha chama olha como é que o bagulho é tipo uma gelatina baba não é gostoso é muito bom eu gostei eu amei eu só vou comprar dele olha isso como gosto é familiar é babózinha é um gosto familiar eu só não tô lembrando do que vai ser o bumbum não é um bom então é a lume experimenta aqui é espetáculo da vida real não é mais cabelo não não é mais cabelo de dentro pra fora isso é panamá você muda o cabelo de dentro pra fora então gente ó eu tomei aproveito todos tomaram aprovaram e muitos falaram que tem gosto de uva mas é sério gente é muito bom eu gostei até do bagulho você gostou se você comparar o que você tá tomando com a babosa fica meio esquisito mas é muito bom eu leandro como o leandro já é de costume só vou comprar esse agora e o bom é que tem vários benefícios tá gente depois vocês procuram aí no google ó e vê o benefício do aloe vera king que tem bastante benefício agora vai ser essa vitamina aqui eu comprei pensando que era nescau porque não é dobro choco shake vamos lá tá aí pra você o que que é isso então é eu comprei pensando que é o nescau sei lá nescau né porque como eu amo nescau eu pra mim isso aí é tipo um adê de chocolate leite de suco de soja de chocolate pouco concentrado tem cheiro de chocolate claro né de chocolate no começo você tá pensando que está devendo nescau mesmo mas no final amarga eu não sei eu acho que esse trequinho aqui esse amarelinho é soja eu não gosto de soja tá escrito leite de soja ali embaixo só que não existe leite de soja suco de soja né isso então eu não gosto nada de soja então como eu não li eu só li o vitamina o choco shake o que não você vai experimentar não pra quê não você experimentou ontem o suco de babosa comigo você é a dona do canal não eu sei mas você é meu marido não a minha vida em panamá significa também nossa vida em panamá assim tá escrito sua vida em panamá não a minha experimenta experimenta eu não sei porquê que ela arruma tanta treta o negócio é são olha o cheiro bom como eu falei adeis de chocolate mas não é adeis é um adeis sem açúcar mas aí e o final o gosto da soja o gosto da soja é assim eu não gostei Leandro Leandro pelo amor de Deus Leandro eu como eu disse você é fuzileiro você teveu água suja não é mesmo assim não é não é questão de gosto não é porque se for ruim eu vou falar que é ruim Leandro mas você é preparado pra isso meu bem tipo assim tem que gosto de madeira lá no fundo não eu nunca comi madeira você já você já comeu madeira aí tá vendo você é preparado pra tudo meu bem normal ah não é nada guarda de tomar tudo os meninos vão experimentar também é como se fosse suco de adeis né suco de soja que é o adeis sem açúcar sem aquele adoçadinho e com chocolate simples assim horrível tem que provar aí ligado vai querer André tudo não né não não experimenta olha só desce maravilha mas olha o final esqueci a caixa de de nescau é igual você mesmo gostou aqui no final é viu não é um gosto estranho parinha de trigo no final quando bota mais água do que leite é como se eu pegasse um leite desnatado com água tem umas parinhas de trigo no final bota tudo bota tudo bota tudo é tipo tem a ver a nozes nozes no final fica um gosto que gozo de nozes gente soja isso isso mesmo nozes é verdade é parecido com soja né então gente ó chega tá bom vai mata logo aí não olha só então olha só tá olhando só vai agora toma o resto bora tá pensando que o youtube é fácil tia então gente eu não gostei disso aqui não tá toma toma é só pra experimentar é bom pra saúde vai vai mata 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 vira 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 cara que horrível que é o chocolate eu não gostei tá bom gente então hoje foi provou isso aqui ó vitamilk doble choco shake eu não compro eu não compro tá o leandro viu um branco o leandro viu um branco ele queria trazer mas eu falei assim ah eu vou levar de chocolate daí sei o chocolate mas não eu não gostei tá depois eu vou comprar o branco pra poder tomar também tá ai eu deve ser horrível o branco então gente olha só agora foi provando esse aqui que eu não gostei tá bom então pra vocês ficarem sabendo agora eu vou provar esse salgadinho é uma espécie de salgadinho porque quando eu vi no mercado eu logo identifiquei como risole de carne que a gente costuma comer no Brasil só que o nome disso aqui é empanada aí ou seja tem empanada de carne e empanada de frango e eu comprei isso aqui pra experimentar então e eu reparei que aqui em Panamá eles fazem muitas coisas de fubá e pelo visto pela cor amarela e quando eu vi ele cru é muito de fubá igual a tortilha que nós compramos quando eu falei naquele início do vídeo das compras que eu mostrei pra vocês que o Leandro pensou que era pamonha então pamonha de piracicaba acabou então aí e outra coisa também que o Leandro comprou na porta também que ele experimentou e os meninos também então é tudo de fubá então eu vou mostrar aqui pra vocês o recheio esse aqui é de carne eita ó isso aqui é com carne moída tá vendo bem amarelinho e esse aqui é de ah esse é frango então vamos lá né vamos experimentar de carne que eu sou fã de carne você é fã de carne eu sou fã de carne por isso que eu experimentei carne falou a moça que come até o osso da galinha mas tudo bem né não eu sou fã de carne eu sou fã de frango olha só gostar gostar eu não gostei porque foi como eu disse a vocês é fubá comi aqui agora só nesse é fubá eu não gosto muita coisa de fubá até o cuscuz aí o amarelinho vocês conhecem eu não sou muito fã meus filhos gostam eu não gostei comprar de novo eu não compraria tá eu só comprei mesmo pra experimentar ou seja como a maioria das comidas aqui do panamá eu não me identifiquei muito não não me identifiquei muito não então eu prefiro comprar o trigo fazer o próprio salgadinho sabe e comer isso aqui pra mim não gostei eu não gostei eu não gostei